Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem, lembre-te um amigo seu que sofre Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe o soldado ferir o homem Vem cá o bálsamo E a ferida sarará Protege-nos com seu manto de amor O pão partiremos sim Descanso e estará Descanso e estará Toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados Perigos Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente Para o rei E o forte inimigo Poderam vencer Mas por este esforço E o forte inimigo E o forte inimigo Vem cá o bálsamo E a ferida sarará E a ferida sarará Protege-nos com seu manto de amor O pão partiremos sim Descanso e estará E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados Caros feridos Morrer Aleluia Queridos Aleluia Aleluia Obrigado.